Enfim, chegou a solução. A obra da creche do Perazolo, que só trazia problema para os vizinhos, agora vai trazer alegria. As obras do local serão retomadas e os moradores daquela região terão motivos para comemorar. Um novo semeio e mais vagas vão atender as crianças. Nós estamos muito felizes e contentes de poder, através do nosso trabalho, atender essa comunidade aqui, tanto carente por creche, por escola. Alex, fala para a gente qual é o prazo e quantas crianças aqui da região serão atendidas. É uma super creche, vai atender aproximadamente 178 crianças e o prazo da construtora, falamos com a construtora ontem, ele retomando a obra e em dois meses entregará essa obra finalizada. Os vereadores João Ardigo e Alex Santana buscaram em Brasília uma resposta para atender os moradores. Segundo eles, a Caixa Econômica já entrou em contato para liberar os recursos e terminar as obras. E hoje nós tivemos a informação, falamos aqui com a gerência da Caixa, que foi protocolado já, tanto o pedido do término do novo semeio aqui, dessa super creche, como da escola também municipal e estadual que vai ser construída lá no final do Aida Nogueira. Então já está em caminhamento. Todo esse processo, de agora para frente, deve demorar 90 dias. Assim que terminar, a construtora falou que a hora que liberar desses 90 dias, a construtora em 60 dias entrega a obra pronta. Então nós esperamos que toda essa burocratização que tiver, em mais ou menos aí, em seis meses a obra vai estar pronta. Então, consequentemente, para o início do ano que vem, essa super creche, se tudo correr bem, o município fizer a parte dele, porque a parte nossa nós fizemos, que é correr atrás e fazer toda essa ligação. Então depende agora do município fazer a tramitação dele e não perder nenhum prazo. Nós acreditamos que daí, no início do ano que vem, já vai estar beneficiando toda essa região aqui dos quatro conjuntos. João, e como que fica a questão técnica? A gente vê aqui que a construção foi bem atingida, o pessoal chegou a atacar fogo aqui, teve uma época. Isso aqui vai ser demolido? Como que vai ficar a situação? A princípio vai vir o engenheiro da Caixa Econômica, vai fazer um estudo de como que está, vai ver se a possibilidade de manter isso que ainda está em pé ou se demole e começa do zero novamente. Mas o importante é que está no caminho. Até alguns meses atrás nós não tínhamos perspectiva que essa obra iria reiniciar. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos colocá-la no caminho. Agora depende do executivo fazer toda a tramitação e não perder os prazos. Para acabar de uma vez por todas com essa paisagem horrível, onde as pessoas jogam lixo e acabam vindo usar drogas aqui. Muitas pessoas, a viviança tem essa reclamação. E se Deus quiser, para o ano que vem, vai atender todas essas crianças e desafogar a rede municipal, que muitos semeiros estão lotados e muitas pessoas na fila. João, e explica para a gente quanto será investido? Qual vai ser o custo aqui dessa obra e também dessa escola municipal que está vindo? Essa obra aqui vai ficar em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 e a escola também nesse patamar. Então vai ser investido aqui nessa região mais ou menos 2 milhões e 500 mil de recurso federal. O Alex comentou que esse semeio aqui, esse super semeio, vai ter 178 vagas para as crianças. E a escola tem uma expectativa de atendimento? Como que é? Não, a princípio vai ser uma escola para a região, nós não temos o número exato de como vai ser, mas é importante que seja feita essa escola, porque hoje as crianças daqui tem que pegar ônibus, tem que levantar de madrugada e é muito longe para estar chegando nas escolas. E se Deus quiser, vai poder todo mundo estar estudando aqui na região. As obras ficaram paradas por mais de 3 anos. Muitos moradores desacreditavam que algo seria feito no local. Segundo o vereador Alex Santana, até o secretário de educação Cláudio Pinho também estava desacreditado e alegou que o local deveria ser demolido, pois não estava de acordo com as normas. A decisão do secretário era para demolir essa construção, é uma construção que já foi investida aqui aproximadamente 700 mil reais e a empresa tinha que demolir isso aqui para começar do zero. Mas o recurso veio para dar continuidade, nós corremos atrás, quando recebemos essa notícia, fomos em Brasília novamente ligando, precisando de uma correria para não perder esse recurso e o recurso veio para dar continuidade no projeto que está em andamento e não será mais demolido como era a intenção do secretário Sr. Cláudio Pinho. Pois a nossa intenção aqui no município não é de fechar escola, mas sim de abrir mais escola para atender a nossa comunidade.